Eu queria entender essa fase quando o cara pediu pra ir na sua casa e você entrevistou. O que que passava pela sua cabeça? Falar, esse cara é burro, é um cara limitado, tá aí no poder. Eu falei na cara dele. Você falou? Eu falei, eu sei que você é burro. E ele? Ô, Vini, você tava de testemunha. E ele? Cara, eu sei que você é burro, eu sei que você não é a melhor pessoa pra governar o país. Mas você precisa cumprir aquilo que você tá falando. Lembra que a gente foi até orar, Júnior? Você tava no banheiro. Olha como o cara é filha da puta. É. Nós tínhamos com as mãos... Não, não, mas me conta o antes. Calma aí, calma aí, calma aí. Nós tínhamos com as mãos pra orar. Todo mundo com a mão junto pra orar. O Júnior não tava lá. O Júnior foi no banheiro. Vamos esperar o Júnior. Então, larga minha mão, que essa coisa é desviada, tá? Ok? Caralho. Você tá morando, seu porra. É o momento de você... De você ajoelhar diante do Senhor, porque você não é nada, tá ligado? Então, eu falei na cara dele. Ele falou, eu sei que você é burro. Você não é a melhor pessoa. Ele falou na minha... Tem a entrevista. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa, tá? Ok? E eu falando também... Ó, quando você mijar fora do pinico, eu vou ser o primeiro, hein? E ele? Ele falou, é, pode cobrar, tá ok? Ó, cara, eu... Né? E aí, a gente esperava, cara. Eu vou te falar... Eu sou bem resolvido financeiramente. A minha vida tá estabilizada. Eu só queria ter uma coisa, bicho. Chegar na velhice e falar, tá vendo? Esse foi o melhor presidente do Brasil. E quem ajudou a colocar esse cara lá fui eu. Eu só queria falar isso. Eu só queria isso. Pra dar essa merda. E aí, eu vou falar o quê? Tá aí, esse é um merda, esse é um bandido que tá na presidência da república. E eu tinha 17 anos de uma quadrilha. Era o que tinha e foi. Aí eu vou falar assim, não, mas tinha uma moeda, tinha os outros... Mano, zero por cento, cara. Não ia dar certo. Imagina que você tá num buraco. Você tá num buraco e você tá desesperado pra sair dele. O fundo você não vê. Aí aparece um filho da puta lá em cima. Ô, tem aqui uma corda, tá ok? Você vai segurar a corda ou você vai tentar voar? Você voa? Não, não tem alternativa. Qual candidato tinha a possibilidade de ganhar? Só o Bolsonaro. Qual? Qual que tinha? Qual que conseguia falar com o povo? O povo precisa de um discurso. O povo só ouve um discurso. Muitas vezes eu sou criticado aqui. Não fala de um jeito mais suave pra galera. O povo só escuta debaixo da cipra de baixo. Mas ele não se ligou que... Então vamos supor, ó, o cara te joga uma corda. Sim. Quais são as possibilidades? Ou você tenta voar, ou você se joga lá embaixo ou você segura a corda. Você segura a corda. Só que aí o filho da puta começa a te puxar e aí no meio do caminho ele, ah, agora se foge e tal, que aí joga você lá embaixo. Aí vai um corno que tá vendo isso e fala assim, Ah, e você é burro, você aceitou a corda, né? Vai tomar no seu cu, seu vagabundo. Quem fala isso é esquerdista. Ou é muito idiota. Então, mas... Mas o... Quando é que você rompeu com o governo? Eles assumiram até então? Você tava... Você foi pra posse? Você não foi, né? Foi. Foi, e aí? Orando lá com o Eduardo Bolsonaro. Tava a Michelle Bolsonaro lá com um monte de pastor da igreja. Até falei, olha, gostei muito de você ter feito seu discurso em Libras. Foi muito emocionante e tal. Junto com o Eduardo lá, cara. Só faz uma coisa. Ouve o povo, cara. Ouve aquilo que o povo realmente deseja. É, cara, meu pai vai fazer isso. Nós não vamos deixar escapar. O PT não vai voltar. Nós não podemos errar. Vocês não podem errar, cara. Vocês não podem errar senão o PT volta. Não tem entrevista do Bolsonaro? Se eu errar o PT volta? Exatamente. Hã? Até hoje é. Então vamos orar por isso. Oramos lá. Tem filme disso. Tem vídeo disso. Oramos lá. Pedimos. Mas de cristão não tem nada, né, cara? Não tem, velho. Isso é um filho da puta. É um filho da puta. Se tivesse um pouquinho dos preceitos, não fazia nem um 10% do que faz, cara. Isso que... Aí, um dos argumentos é o seguinte. Ah, mas o Bolsonaro, pelo menos, é favorável aos cristãos. O quê, porra? Ninguém joga mais na lama o cristianismo que Jair Bolsonaro. Porque é melhor você ser ateu do que fazer as merdas que esse cara está fazendo. E se escondendo atrás do nome do Senhor. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Porra. Qual é a verdade? Vou perguntar para você. Qual é a verdade? A verdade em que sentido? Em geral? No sentido da Bíblia. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é Cristo. Cristo. Cristo é a verdade. Ele quer ele ser a verdade. Isso aí, cara, é a essência do satanismo. Isso é a essência do satanismo. Quando o homem quer ser ele... Mas qualquer pessoa... Você vê o Moro, você vê o Mandetta. Qualquer pessoa que começa a aparecer um pouquinho mais, ele tem um ego de um jeito que ele não deixa a pessoa. O que aconteceu com o Moro, você acha? O Moro topou. Você chegou a... Você chegou a... Eu acho que o Moro, cara, ele foi com aquele negócio assim... Falou, cara, eu acho que dá para avançar um pouco. Ele foi... Vou ter liberdade. Foi como eu. Foi como eu. Falou assim, cara, o cara está me dando carta branca. Tanto que as maiores mudanças no Ministério da Justiça, que permitiram recorde de apreensão de drogas, uma queda no índice de homicídios e tal, foi durante o tempo do Moro. E aí este merda tenta dizer que é ele, não é. É, cara, olha, é muito triste, brother. É muito triste, bicho. É muito triste para mim, para minha mãe, para minhas tias, todo mundo que tinha muita esperança que esse país pudesse ser um pouco melhor, cara. O que que é? Ninguém quer a Disneylândia, não. Isso aqui não vai virar a Suíça nunca. Não é a Suíça. Não, nem queremos isso. Você está entendendo? Mas um pouquinho, um pouquinho mais de... Tem mais emprego, tem muito desenvolvimento. Cara, olha, o que este merda precisava fazer? Ele só precisava não ter o rabo preso e deixar os caras trabalharem. Só quando ele viu que começou a apertar para a família dele, aí desandou do jeito que desandou, cara. É. E aí muito ego lá dentro, entendeu? Muito ego. Eu que mando, faz o que eu for. Cara, quer conhecer um homem, dá um poder para ele.